Somos milhões de rubro-negros apaixonados que fazem do Flamengo o maior clube do planeta e o mais amado do Brasil. Mas na nossa casa, sede da Gávea, ainda faltam alguns espaços e serviços compatíveis com essa grandeza. Como um local onde os sócios e torcedores possam confraternizar e compartilhar bons momentos, comidas e bebidas enquanto existem as suas modalidades esportivas favoritas. Por isso, sejam bem-vindos ao Flabar, um projeto grandioso com mais de 1.500 metros quadrados, desenvolvido pela união de um grupo de empresários rubro-negros e a Eco Parques. Uma equipe que torna o Flabar uma empresa totalmente capacitada em todos os aspectos para uma operação em nível de excelência compatível com a importância do clube de regatas do Flamengo. E com seus 10 ambientes distintos, o projeto garante o conforto, o lazer e segurança dos frequentadores, tudo dentro do mais autêntico clima da magia rubro-negra. Esse novo espaço para os sócios será localizado no segundo andar da sede da Gávea, onde se encontram atualmente o Salão Nobre e a sauna. E por isso, o projeto do Flabar contempla em seu início a construção de uma área próxima à piscina, das novas instalações de um spa, mais moderno e amplo que o atual, com facilidades e conforto de nível internacional. Um benefício para os sócios que utilizam esse espaço. Já na entrada, seja por uma escada rolante diretamente ligada à loja da Adidas ou pelo elevador panorâmico, todos sentirão que não estão em qualquer lugar, mas envolvidos pela nossa história, pela nossa vibração e por uma mensagem. Isso aqui é Flamengo. No salão principal, com espaço confortável para refeições, envolvidas pela emoção de ser Flamengo e de telões por toda parte. Para aqueles torcedores mais vibrantes, um espaço diferenciado para que possam assistir aos jogos como se estivessem no estádio, mas em confortáveis poltronas como se estivessem em casa. E para garantir também o conforto dos sócios que apenas querem curtir as dependências do clube com a sua família, duas varandas confortáveis. Uma com vista para a lagoa, com televisores e brinquedos infantis. Ideal para que os pais possam almoçar e assistir esportes, enquanto seus filhos brincam próximos, em total segurança. E outra, com vista para as dependências do clube, convidando torcedores e visitantes a se tornarem também sócios. Além de proporcionar para a nação rubro-nega um local para confraternização, o Flabar oferece também um cadáver temático com alusão aos nossos ídolos e às conquistas do Flamengo. Com pratos e preços diferenciados que atenderão plenamente aos sócios, funcionários, torcedores e visitantes nas suas diferentes necessidades. Inclusive um local adequado e equipado para grandes eventos do clube, como reuniões de conselhos e apresentação de atletas. Por isso, mais que um restaurante, o Flabar será um espaço interativo para o torcedor ver, ouvir e curtir a emoção de ser rubro-negro, na área que será um verdadeiro convite ao Flamemória. E um orgulho para a nação, valorizando a marca do clube, a sede da Gávea e servindo como importante ferramenta para o engajamento de sócios e sócios torcedores. E como um projeto que se propõe a ser do tamanho do Flamengo, o Flabar não será apenas no Rio de Janeiro. O empreendimento prevê um sistema de franquias com lojas de diversos tamanhos, que levará produtos de qualidade e a marca Flamengo aos torcedores do Brasil inteiro, proporcionando pontos de encontro em outras cidades brasileiras, que agregarão os fãs da nação rubro-negra, hoje dispersos e sem nenhuma ligação direta com o clube, o que certamente fortalecerá a nossa presença nesses locais, atraindo novos associados, gerando novas receitas e trazendo ainda mais força para a marca Flamengo. Flabar. Aqui o Flamengo joga em casa.